O que um arquiteto pode aprender com o seu usuário da obra que ele produz ou com o cliente que a encomenda? Aquela coisa de descer do banquinho é isso, é você ter disponibilidade para que você possa entender todas essas questões desse teórico que o cliente, não vamos falar nem do individual, que é um pouco face to face, você fica sabendo até se ele descasou ou não, mas numa escola, por exemplo, infantil, quem sabe você tenha que projetar agachado, para entender que o olhar desse personagem é muito diferente do que você está acostumado e já esqueceu pela idade ou qualquer coisa assim. Então entender esses grupos que estão acionando ou demandando algum tipo de projeto passa inclusive pelo ponto de vista. A outra é que você esqueça velhos macetinhos que a arquitetura te ensinou aí no passado, e que você passe também a projetar para pessoas deitadas no sofá, pessoas nadando de costas na piscina, pessoa correndo. Quer dizer, aquele velho observador a 1,70m de altura já não existe mais. Esse aí é só um dos olhares que a arquitetura pode te dar como simulação. Essas outras todas são tão fundamentais quanto. Eu tenho um exemplo clássico disso, um dos primeiros projetos que eu fiz, era uma casa para um senhor em Brasília, e em Brasília todo mundo sempre morou em apartamento, e teto tudo plano, e essa casa tinha um teto inclinado, e no quarto a cama ficava na parte mais alta desse teto inclinado. E toda noite ele acordava e achava que a casa estava caindo para trás. Quer dizer, é uma coisa, é uma leitura inicial, é uma leitura que vem de um costume, que você simplesmente não pode impor para esse cara que ele pode realmente passar por algum tipo de esquizofrenia espacial aí, e passar um aperto dentro da casa dele. Nós usamos alguns macetes de coisas penduradas e tal, para ele ir acostumando, depois ele aprendeu de alguma forma. Mas com os meus desenhos, ele não conseguiu entender aquilo. E eu falei, é claro que não. Você tem aí, você faz uma barrinha com um arco e chama de porta aberta, isso aí é um hierogrifo quase que alexandrino, né? Arquiteto pode entender e sabe que lá vai ter 2,10, 2,30, não interessa. Mas para isso, a gente tem hoje 500 mil ferramentas. Sempre teve o desenho e tal. E outra coisa é isso, ferramentas. Você não tem que estar atualizado só com a última ferramenta, não. Eu já falei que quando você aprende inglês, você não tem que esquecer o português, não. Vai acumulando todas essas línguas que você vai aprendendo, para que você possa mostrar da melhor forma possível a sua ideia e, mais uma vez repetindo, o interlocutor, agora cliente, possa devolver alguma coisa para que você possa, de alguma forma, retrabalhar aquilo que está sendo proposto. É impossível negar toda a contribuição de um conhecimento popular. A questão, por exemplo, das lajes nas favelas, que são espaços utilizados. Porque a laje na favela nada mais é do que a forma possível de ocupação daquele território, ou de um determinado território, mas, ao mesmo tempo, ela é a multiplicação do térreo. E a ideia de utilização de diferentes níveis da cidade, que o térreo não é mais somente o chão, o chão natural, o assoalho primitivo, mas o térreo pode ser também uma construção, pode ser a apropriação de outros lugares e outros espaços. Então, me parece que negar tudo isso em nome de uma... Ou dizer que o conhecimento popular não é admissível, muito pelo contrário. Acho que muitos arquitetos hoje utilizam dessas manifestações absolutamente genuínas para redesenho e, de certa forma, redesenhar a arquitetura. Porque, na verdade, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono dela, na verdade. E o processo da arquitetura é um processo evolutivo. Evolutivo no sentido da pessoa e no evolutivo do trato da pessoa com os demais, que envolve, inclusive, desenvolvimento tecnológico, etc. É evidente que o indivíduo que se refugia em uma torre de cristal e perde o contato com a sociedade, ele acaba perdendo completamente a visão da realidade que o encerca. E isso é muito ruim. Eu acho que o arquiteto tem que estar permanentemente sujeito a um debate. E esse debate, quem traz a ele, em primeiro plano, é o cliente. O cliente ou o usuário é a parte fundamental da arquitetura. A arquitetura é coisa para ser vivida. Pode chamar isso de programa. O programa do cliente é importantíssimo. O arquiteto não pode fazer obra para ele mesmo. O arquiteto faz obra para o seu usuário, para o ser humano que vai viver. Acho que é uma, você lê, uma clássica na história da arquitetura. Houve algum momento que os arquitetos queriam ser grandes artistas e são. Acho que hoje a arquitetura começa a ser pensada um pouco mais coletivamente. Pode ser pensada mais coletivamente. Ainda existirão, existirá sempre os grandes artistas. Mas eu acho que a arquitetura pode ser feita pensando mais no usuário, pensando mais no cliente. E a gente está falando de programa. O programa estendido, não só de a lista de necessidades, mas de afetos, de desejos, de todo o rol de coisas que afligem o ser humano que vai habitar essa arquitetura. Acho que o arquiteto tem tudo a aprender. A nossa convivência. Acho que o arquiteto tem que ter um lado que é meio de psicanalista, vamos dizer assim. Então, esse contato que tem com o cliente nos dá uma condição de trazermos para dentro da gente conhecimentos que fogem, às vezes, aquilo que o arquiteto está acostumado na sua prancheta, no seu trabalho, etc. Ou seja, se eu vou fazer uma casa para uma família, eu vou começar a identificar fatores muito próprios daquela família que, obviamente, vão enriquecer o meu conhecimento. Porque, para mim, a arquitetura tem uma vertente que se chama humanismo. Dentro de três vertentes que eu acho principais da arquitetura, que é a tecnologia, que é a arte, tem o humanismo. Então, é óbvio que esse contato vai me agregar conhecimentos. Assim como, se eu for fazer um prédio público, a mesma coisa irá ocorrer. Eu, na hora que eu tiver que tratar de edifício público, não com uma pessoa que represente o cliente, mas com um grupo de pessoas, cada manifestação de cada uma dessas pessoas, eu vou ter que sintetizá-las e traduzi-las no edifício. Então, isso é muito enriquecedor. Isso é uma coisa do dia a dia da gente. E, fora o contato com o cliente, tem o contato próprio, interno, do grupo que você convive. Do grupo formado pelos outros profissionais da arquitetura, pelos estagiários das nossas faculdades, que, por mais que estejam iniciando, talvez, o ofício, mas eles têm uma abertura maior da sua vida e sabem nos transmitir, talvez, esses impulsos da juventude. Nós somos interpretadores do processo. O arquiteto tem que se colocar na posição do interpretador de uma forma muito interessante. Não aquele interpretador que vai fazer exatamente o que o cliente pediu. Porque, muitas vezes, o que o cliente pede não é a totalidade do que ele quer. Nós temos que ser um pouco como psicanalista de interpretar o que está além daquela palavra. Então, o interpretador é exatamente aquele que elabora a demanda do cliente, seja ele uma pessoa, uma família ou uma instituição, elabora e volta com um programa e conceito proposto. Esse conceito vai ser aplicado. E, posteriormente, depois de aplicado, você tem que ir lá perguntar se o pessoal gostou. É muito bom você chegar numa obra que você imaginava que tem muita gente usando e ver que, de fato, as pessoas estão lá sentadas. Tem um show que está acontecendo naquele lugar que você planejou para o show. Deve ser terrível. Eu vi até uma foto hoje no jornal, esses shoppings dos Estados Unidos que estão vazios completamente. parece que o fim do mundo caiu uma bomba de hidrogênio ali. Então, eu acho que a arquitetura só se justifica quando ela é usada. Ela só se justifica quando ela é uma ferramenta que traz eficiência, alegria, felicidade. Felicidade, eu acho importante. Nós não construímos nada para ninguém ficar triste. A gente tem que construir praça para a gente alegre, cidade para a gente alegre, casa para a gente alegre, edifício, trabalho para a gente alegre. Porque, de tristeza, já basta outros setores que estão contribuindo tremendamente para isso. Nós não precisamos ser mais um nesse sentido. O Eterno é aprendiz. Ele tem e deve aprender com o cliente, com o mestre de obras. É uma eterna troca. Eu acho que isso, na realidade, em todo nível profissional. O profissional, seja ele advogado, médico, o que for, achar que só na academia que está o saber, ele está fadado a um fracasso bem razoável na profissão. Acho que o arquiteto tem que estar atento para essa pessoa. Ele tem que estar atento para as necessidades de quem vai usar essa arquitetura. Se fazer uma arquitetura impositiva, sob o ponto de vista único, da leitura do arquiteto, na minha opinião, ela é demasiadamente, ou ela é unilateral. Eu acho que isso não pode haver. Nós temos que responder à necessidade da sociedade, mas através, obviamente, de uma leitura nossa, dessas necessidades. Mas é fundamental que tenhamos sempre essa conexão ou essa ligação clara com quem for usá-la. Eu acho que é importante não desvincular, não se destacar do usuário final. Senão, é como, complementando o que o Renato apontou, é criar uma arquitetura impositiva. Tem um livro muito interessante, em inglês, chamado-se Todo Poder ao Usuário. Ele dizia que o arquiteto devia se despojar um pouco daquele litismo natural da sua formação, que era só conhecer bastante de arquitetura, de teorias de arquitetura, esse conhecimento absorvente da arquitetura, que é construtivo, é estético, é humano, três coisas, pelo menos três áreas do conhecimento que estão na essência da arquitetura. e esse cara dizia que a gente tinha que estudar com o usuário. A minha formação, como eu estava dizendo, era muito marcada por aprender de todos os lados. Eu acho que hoje a gente também aprende com o usuário, com a cidade, com o cidadão comum. Até isso que eu acho que está implícito hoje, que é essa questão de dizer que o arquiteto conhece muito de arquitetura, mas não se comunica bem com a sociedade, o cidadão comum não entende a arquitetura. Eu acho que isso passa, mais uma vez, uma parte dessa verdade passa por essa questão de aprender de fato com o usuário.